E no escuro vou começar a me preparar para o que está por vir Nunca vou desistir de acreditar, nem me entregar Não vou deixar ninguém me perder, porque eu sei bem aonde estou E aonde for jamais vou parar e nem cair Vou seguir e lutar E aonde for jamais vou parar e nem cair E aonde for jamais vou parar e nem cair